Esse é a tropa dos fluxo, sucesso com a mulherada Esse é DJ Niquini, caralho, só lança braba O DJ TV MC, vai te passar a visão O DJ do baile vai te catucar Vou te porrar, porra, porra, porra Vou te porrar, porra, vou te botar pra acertar Vem, 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 Dentro da xoxanta ela botou o GPS Dentro da xoxanta ela botou o GPS Dentro da xoxanta eu colar em virão Meu pé na cor rolando a rua Chegaram do destino é sequência de tiro em pé E se é de dinikini caralho só lança braba O titi vmc vai te passar visão E se é de dinikini caralho só lança braba Vai te passar visão O titi do baile vai te catucar Vou te porrar, porra, porra, porra Vou te porrar, porra Vou te botar pra acertar Ela botou o GPS Dentro da xoxanta ela botou o GPS Meu pé na cor rolando a rua Chegaram do destino é sequência de tiro em pé E se é de dinikini caralho só lança braba O titi vmc vai te passar visão E se é de dinikini caralho só lança braba O titi vmc vai te passar visão E se é atropa do destino é sequência de tiro em pé Obrigado.